Se ele for do lado de lá, colocar uma bucha no muro, ele tem que ter sua anuência Porque vai furar o muro que é dos dois Se você for por aqui, você tem que ter anuência dele Agora desse jeito, não, você pode chegar aqui hoje, cortar nesse muro, instalar uma bucha Ele é seu, o dele tá do lado dele, vocês tem dois muros Tem construtor que faz, quando é de um construtor só, ah, vou economizar Vamos pôr um tijolo deitado aqui, vamos fazer Cheguei em casa agora, lá da nossa casa nova Vou compartilhar com vocês aqui o que tá acontecendo Decidimos subir o muro, porque nós temos uma casa dos nossos vizinhos, bem colada na nossa E a gente decidiu subir o nosso muro, lá tem dois muros, cada um tem seu muro A gente decidiu subir o nosso muro pela nossa privacidade ali naquela área Depois a gente vai colocar uma jacuzzi Então, pela minha privacidade, pela privacidade das minhas filhas, a gente decidiu subir o muro Então, decidimos subir o nosso muro e mesmo assim, o Matheus entrou em contato com o vizinho O vizinho ainda não mora lá, mas ele e a sua esposa compraram lá e vão mudar, eu acho que esse ano ainda pra lá Entramos em contato somente com o vizinho, porque foi de homem pra homem O Matheus que entrou em contato com o homem, eu fui lá conversar Enfim, eles entraram em um acordo, o Matheus subiu o nosso muro, né? E rebocar depois o lado dele, pintar bonitinho Então, foi feito dessa forma Aí tem uma parte lá, que a janela dele não tem um metro e meio do nosso espaço E mesmo assim, ele conversou com o Matheus, porque a esposa dele não queria fechar aquela parte Uma outra parte que a gente não fechou, a gente foi muito... Gente, desculpa A gente não fechou, porque a gente foi na amizade, confiando neles, né? Na boa vontade deles também Se tem bons vizinhos, tem uma vizinhança boa, não fechou Então, essa outra parte que a gente não fechou E que se a gente entra pela lei Eles têm que fechar aquela... Tem uma janela que dá pra casa e não tem um metro e meio do espaço da janela pra nossa casa E tem que ter um metro e meio e não tem Ele pediu o Matheus pra colocar um sufilme nessa janela E ele falou que não vai ficar vigiando a gente ali Obviamente a gente acreditou, a gente acredita, né? Nisso Tá, então a gente não subiu aquele muro Subiu um solo lá de trás, que é onde vai ter a jacuzzi É onde vai ter as coisas que dá pra ver ali também Fechamos E aí o que aconteceu? Sabana passada, a mulher do cara Manda mensagem pro Matheus Super, super sem educação Mandando a gente quebrar o muro Falando que ela não vai aceitar aquele muro Sendo que o muro é na nossa parede E aí a gente... A gente, no caso Matheus, tentou ser super... Absolutamente tudo que a gente fez lá no muro No nosso muro, que não é um só muro Tem dois muros, ele tem um muro dele A gente tem o nosso e a gente subiu o nosso muro A gente avisou porque a gente teria que rebocar o lado dele Pintar, né? Colocar a lona pra não sujar A gente avisou pra ter essa parte aí amigável E comunicamos também E ele super ok, aceitou de bom Aí a mulher dele, semana passada, mandou uma mensagem Falando que a gente tava errado Que estava atrapalhando a estética da casa dela Que ela não ia aceitar Que ela já tava pronta pra mudar pra casa Porém, depois com o muro Ela não vai mudar mais por causa daquele muro Que a gente tinha que quebrar o muro Que tava atrapalhando a estética dela Que ela não gostou da estética agora da casa dela Com aquele muro, né? Mais alto Sendo que se a gente não coloca aquele muro O quarto deles vem Dá pra ver tudo lá em casa E o nosso muro na nossa parede O que o Matheus fez O Matheus marcou hoje Com ela e o esposo dela lá Mas ela não foi hoje Só foi o esposo dela Junto com o advogado e um construtor E o Matheus falou com o construtor Se a gente tiver errado Você fala na cara do rapaz e da esposa dele Que não foi hoje Que a gente tá errado Que a gente tira tijolo por tijolo A gente sai daqui hoje Sem esse muro Mas se a gente tiver certo Dentro da nossa lei A gente vai permanecer o muro Porque a gente quer a nossa privacidade E foi acordado Com o Matheus e o homem Quem encrencou com o muro Foi a esposa do homem E falou que não ia ficar bonito A estética da casa dela Sendo que tudo que a gente ia fazer Nós vamos rebocar Vamos tentar fazer tudo E aí que foi lá hoje A advogada e o construtor Nós estamos tudo certinho Está no nosso muro Tem uma janela lá Da casa deles Que dá pra ver lá em casa Escuta aí Aí essa mulher fez essa confusão toda Essa ué toda Mandou mensagem pro Matheus Na sexta-feira Falando que mesmo que a gente tivesse certo Nós iríamos ter que tirar o muro Iríamos ter que tirar tijolo por tijolo A gente certo ou errado Que ela não ia soltar aquele muro Aquela parede que a gente fez No nosso muro Na nossa parede Gente, aqui tem duas paredes Cada um tem Tem dois muros Cada um tem o seu Ela tem o dela Ela tem o meu Subiu o meu E ela achou errado comigo Ela falou que a gente tem que tirar Falou pro Matheus Estirou a paz do Matheus Que ela foi super grossa Ameaçou o Matheus Em mensagens Enfim E aí hoje ela não foi Só foi o esposo dela Acompanha lá O advogado e o construtor E a gente A gente viu que a gente está certa No nosso muro Tem outra janela Que foi Na qual o homem O esposo dessa mulher Pediu o Matheus Pra gente não subir o muro lá Porque tem um jardim de inverno E se a gente subisse o muro lá Ia atrapalhar o jardim de inverno deles E na amizade O Matheus falou Que não ia subir Assim Isso antes E ele ia colocar um sufinho Na janela Que não tem nem um metro e meio O certo é ter um metro e meio Essa janela dele não tem um metro e meio Da nossa casa Aí hoje eu falei Que eu vou querer que sobe o muro lá Aí sabe o que ele falou Que se a gente subir o muro Ele vai meter uma escada Do lado de fora da casa dele Ele vai meter um terraço Em cima da casa dele Ou seja Gente É um cara Ele e a esposa dele Que estão afim De ter inimizade com a gente A gente nunca chegou Na intenção De chegar Num espaço Que a gente nem mora ainda Com inimizade Mas eles estão prontos Pelo que a gente viu A ter inimizade com a gente Eles não vão ter Se depender da gente De mim não vai ter Porque É uma coisa que Eu prezo É pela minha paz Então o que eu vou fazer Eu não Porque o Matheus Aí eu falei Matheus quer saber Resolve com esse homem Então o Matheus resolveu Vai deixar só Vamos tentar ainda na amizade Né Não vamos subir o muro E aí a gente vai confiar Na palavra dele Porque pela lei Era pra ele tampar Aquela janela E ele vai colocar Um sufilme na janela E pela lei Ele tinha que tampar Porque a lei É um metro e meio E não tem um metro e meio Da janela dele Pra nossa Pro nosso muro Né Pra nossa casa Então ele falou Que vai colocar o sufilme Porque se ele não coloca Se a gente subir o muro ali Ele ameaçou De fazer um terraço Ô gente Vê se eu aguento Um trem desse Então Basicamente é isso Eu falei com o Matheus Meu bem Mesmo depois disso tudo Eu falei Bloqueia essa mulher Pra essa mulher Não mandar mensagem Porque se eu mostro Os áudios dela aqui Você ficou horrorizado Horrorizado Ela foi muito rude Sem educação Com até ameaças Com o Matheus Que ela não conversou comigo Ela conversou com o Matheus A gente Na cabeça dela A gente tinha que tirar O muro A gente certo ou não Mas a gente não vai tirar O muro A gente tá certo E nós decidimos Ainda ser tão gentis Com eles Que a gente decidiu Nem subir um muro Hoje tem uma janela Dentro da nossa casa Que tem que ter Mais de um metro e meio Não tem um metro e meio Daquela janela E se a gente entra